E com essa onda de calor geram também algumas dúvidas sobre quais cuidados devemos ter, né? Então a gente vai conversar ao vivo com o doutor Gustavo Henrique Barbosa e Silva, médico emergencista da Santa Casa de Limeira e Frei Galvão. Olá doutor, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Gostaria de começar essa entrevista... Doutor, uma dúvida que geralmente as pessoas têm é sobre essas oscilações de temperatura também, né? Que é praticamente impossível trabalhar ou dormir sem o ventilador ou até com ar-condicionado nessas altas temperaturas, né? Mas como que a gente faz para minimizar o choque térmico nesses casos também? Porque geralmente é isso que acontece, né? As pessoas trabalham no ar-condicionado, depois saem e já tem esse choque térmico com esse calorão todo. Como que as pessoas podem se proteger em relação a isso? Olha, é importante a gente ressaltar que principalmente os extremos de idade que são mais acometidos com a desidratação, crianças e idosos. Então dessa maneira é de ser importante a gente estar sempre ofertando o ar para os idosos, para as crianças, para elas estarem hidratadas, tá? Evitar de fazer atividades em horários que o sol é muito mais intenso, né? O calor, que geralmente entra às 9 da manhã até às 3 horas da tarde. E sempre lembrar que tem alguns grupos de riscos que a quantidade de água ingerida, ela tem que ser... Tem um limite para isso, né? Que geralmente são pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes que são renais crontos. Nesses grupos tem que procurar um médico para estar orientando sobre a ingesta híbrida. Mas na grande parte da população, principalmente em adultos, cerca de 2 a 3 litros é uma quantidade importante para ele estar com boa saúde. A gente ingerindo a quantidade híbrida necessária, a nossa pele vai estar de boa qualidade, a nossa saúde vai estar em excelentes condições. Então, as medidas de estar, sim, ingerindo água da maneira necessária e evitando essa exposição em locais de sol, né? Principalmente em sol que está em uma quantidade mais intensa, vai estar ajudando o paciente a estar evitando a hidratação, tá? E há rumores de que o mês de dezembro será o mais quente até então, né? Que é a chegada do verão de verdade. E o que as pessoas podem fazer para passar essa estação da melhor maneira possível? Além dessas dicas que o senhor já deu de beber bastante água e evitar exposição ao sol nos horários mais intensos aí de pico. Uma maneira bem interessante é a pessoa criar o hábito de ter uma garrafinha do seu lado. A garrafinha do lado vai estar estimulando a pessoa a estar consumindo a água. Porque se a gente vai trabalhar e acaba tendo que parar nossas atividades para ir até o ponto para se hidratar, às vezes pode acabar estimulando, na correria a gente acaba esquecendo. Então, tem uma água sempre perto, do lado, vai estar estimulando. Comer bastante frutos, bastante verduras, também são hábitos que vai estar auxiliando o paciente, tá? E doutor, quais são os sintomas que as pessoas podem apresentar ou sentir diante dessas elevadas temperaturas? E quais são as medidas a serem tomadas, caso as pessoas passem mal, por exemplo? Olha, nós temos alguns sintomas que é bem importante a população estar atenta. Como, por exemplo, confusão mental, que é o sintoma de uma desidratação grave. O paciente ter a urina mais escurecida, ficar um amarelo mais concentrado. A pessoa ficar com rachaduras na pele, tá? A pessoa também pode ter desmaios, pode ter turbação visual. Então, sempre que ela apresentar algum sintoma semelhante a esse, procurar o atendimento médico. Que, dessa maneira, o médico vai estar avaliando o seu grau de hidratação e, às vezes, tem que tomar até soro indo de novo, pra não hidratar o paciente. Então, tá ótimo, doutor Gustavo. Muito obrigada, viu, pelas dicas, pelas informações. São muito valiosas aqui pra gente. Agradecemos a sua participação aqui no RF News, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado, viu?